Minha galera linda e abençoada, estou aqui mas estou correndo perigo Eu não tinha visto os bichinhos que estão ali olhando para mim Eles estão ali, agora esse é perigoso Esse não dá moleza não O famoso marimbondo, casca de tatu É casco de tatu, olha ele Olha ele aqui Olha ele aí Olha que perigo, eu estou aqui, olha eles Esse marimbondo é perigosíssimo, casca de tatu É o casco de tatu, ele é valente que só Olha como ele está olhando para mim Está vendo? Porque parece um tatu galera, a casca dele, está vendo? Do mesmo jeito de um tatu, olha para você ver se não parece A caixa dele Esse é marimbondo galera, valentíssimo Isso quando pega dá frio, febre, dor de cabeça Vai parar no hospital, porque ele é muito tóxico A ferroada dele Esse marimbondinho aí que vocês estão